Boa tarde de novo, quando eu moderei era bom dia, então agora boa tarde. Eu queria só apresentar o Renato e o Pedro e falar um pouco sobre a ideia de reservar esse espaço dentro do Congresso e de como surgiu a ideia da exposição e depois deixá-los à vontade para falar um pouco sobre como foi o processo de pensar sobre ela e de montá-la. Então, na verdade, a gente tinha essa ideia ou esse desejo desde o ano passado e aí esse ano a gente conseguiu viabilizar isso. A gente queria muito que essas discussões que a gente tem aqui no Congresso, que estão muito próximas da comunidade que discute direito penal, direito processual penal, elas fossem apresentadas não só para os estudantes de direito da faculdade, mas para a sociedade a partir de outras linguagens e de outras maneiras. Por essa razão, a gente pensou, até a partir de algumas experiências que a gente tinha visto de alguns trabalhos artísticos que olhavam para isso, em se aproximar das pessoas que estavam pensando esses temas a partir do ponto de vista artístico. Uma das pessoas que a gente até tinha convidado para participar dessa mesa e que pediu infinitas desculpas por não poder estar aqui hoje com a gente é a Gisele Beigelmann, que é professora da FAO e é artista também, estuda muito essas questões ligadas à vigilância e tem alguns trabalhos ligados a isso. Um deles está exposto lá embaixo na amostra. Mas esse desejo de abordar esse tema sobre outras linguagens e de falar com a arte, para nós também era um grande desafio, porque a gente não é artista, não entende de arte, etc. Então, a primeira coisa que a gente fez foi conversar com o Renato e propor para ele um pouco essa ideia. Olha, a gente tem um tema que a gente trabalha dentro do direito na faculdade a partir dessa discussão técnica do Congresso, mas é um tema muito mais amplo e que a gente gostaria de aproximar outras linguagens para discuti-lo. E aí o Renato envolveu o Pedro e, a partir daí, a gente começou a desenhar um pouco como é que seria essa intervenção, essa exposição artística aqui na faculdade. Então, esse momento é basicamente para pensar nessa interação entre arte, direito, debate público na sociedade e ouvir um pouco os bastidores da montagem que estava por trás da cabeça dos dois ao fazer essa curadoria. E depois a gente pensou, depois de apresentar um pouco isso, ouvir um pouco deles, dessa experiência, em descer e fazer uma visita guiada a todas as obras que estão lá embaixo. Acho que tenho certeza que, ainda que vocês já tenham passado por lá, ouvir a explicação um pouco dos dois a respeito de cada obra é super rico e traz um outro olhar para a exposição. Então, com isso, sem nenhuma formalidade, eu vou deixar o Renato e o Pedro muito à vontade para se apresentarem, falarem sobre o processo e depois a gente faz essa visita guiada. Boa tarde, obrigado pelos que ficaram aqui para ouvir um pouco. Obrigado. Eu queria também agradecer ao pessoal do Internet Lab pela generosidade e pela vontade de experimentar, tratar esses assuntos em outras linguagens, ainda que elas se cruzem de várias maneiras. Eu queria, então, só me apresentar rapidamente e falar um pouquinho sobre o processo e aí aproveitar mesmo para a gente descer e conversar mais especificamente de cada trabalho. Bem, eu sou o Pedro e Andrada, estudei aqui também na USP, não na São Francisco, mas fiz sociais primeiro e depois artes plásticas e concluí há pouco tempo o mestrado em poéticas visuais, que é uma linha de pesquisa dentro das artes plásticas, lidando muito com o assunto da vigilância e da produção de dados e do capitalismo imaterial, se a gente pode chamar assim, e as consequências dessas mudanças no trabalho pós-forodista e como elas se relacionam com as narrativas artísticas. É até um pressuposto da minha pesquisa que o artista é quase a ponta de lança do trabalho precário. Então, se você começa a pensar nas questões todas que vocês levantaram aqui, elas têm muita ressonância dentro da nossa área e de outras áreas, como a área de estudos da cultura visual, etc. Acho que a gente pode falar um pouco mais lá embaixo, conforme os trabalhos forem surgindo. E foi mais ou menos assim, acho que o Renato pode contar um pouco como foi o primeiro convite e como a gente começou a pensar essa curadoria e essa amostra. Vou passar um pouco para o Renato e aí a gente volta a conversar. O Denis descreveu muito bem, queria reforçar o agradecimento, a sensibilidade da internet leve de um momento de sucateamento da cultura, de ataques às universidades públicas, ter essa sensibilidade mesmo de querer abrir o diálogo com diferentes áreas, a interseccionalidade e, pela resposta dos alunos, eu acho que foi uma coisa muito produtiva, de fato. Eles parecem bem interessados, bem abertos a conversarem. Enfim, reforçando o agradecimento aí ao pessoal. Eu fiquei realmente sensibilizado, porque eu acho que o Pedro concorda comigo, que a gente que está trabalhando com arte há uns oito, Pedro talvez mais, a gente fica um pouco incomodado com o quão fechado é o meio da arte, então a gente acaba falando com nós mesmos, assim. Talvez vocês sintam a mesma coisa no direito, na fotografia, no teatro, enfim. E isso incomoda a gente bastante. Então, acho que esse convite foi muito feliz mesmo, porque da mesma maneira que eles pensaram em abrir, enfim, de expandir, de furar uma certa bolha, foi esse convite, ele foi se replicando e replicando. Então, eles me deram esse convite bastante amplo, tipo, criamos um projeto artístico, me deram uma referência muito boa, inclusive, que chama Glass Room, vocês podem acessar lá se vocês quiserem. E eu tive algumas ideias para o meu trabalho, uma grande instalação, que acabou sendo satélite ali na praça, mas como o assunto eu realmente acho importante e urgente e necessário que seja debatido, eu queria, de novo, ampliando essa abertura, essa ampliando o leque, assim, eu queria chamar outros artistas, com outras linguagens, e ao chamar vários artistas de várias linguagens diferentes, a gente poderia abordar, do mesmo jeito que vocês querem abordar, no âmbito jurídico, enfim, também artístico, dentro das artes eu queria que tivessem diferentes tipos de trabalhos, diferentes linguagens para que, aproveitando que o público não é o de arte, costumeiro, que para nós é muito feliz, como eu falei, a gente cansa de ficar só conversando com nós mesmos, essa coisa muito hermética, trabalhos formais, que arte fala de arte, para nós é muito mais interessante a arte conversando com o máximo de gente possível, fora do meio da arte. Então, foi um pouco isso que aconteceu, eu peguei, queria fazer o meu, porque eu sou artista também, na verdade a gente não estava nem gostando de chamar de curadoria, que assim como vocês quebram um pouco as fronteiras e tal, a curadoria vem carregada de um, enfim, de um sentido que a gente queria escapar um pouco, que a gente chamou de organização e produção, mas não tem nenhum problema lá, um negócio aí pequeno, mas fugia um pouco do que a gente costuma ver nas instituições e nas práticas costumeiras do âmbito da arte, que é quando o artista não recebe e aí acabam apenas dizendo você não vai receber, mas você vai divulgar o seu trabalho, enfim, a gente tentou tratar eles muito bem, pagar todo mundo muito bem, enfim, a gente sempre criticou muito o meio da arte, a gente quis aproveitar essa oportunidade para fazer diferente, assim como vocês, e eu acredito que foi muito bem. Foi uma experiência nova e acho que eu estou falando demais já. Você quer completar? Não, eu só ia comentar sobre essa questão da curadoria, eu acho que tem um paralelo com outras áreas, se a gente pensar mesmo nessa nova forma, nesse novo modo econômico de tanto de produzir quanto consumir, e do que alguns autores chamariam de capitalismo reticular, ou capitalismo de rede, como essas profissões que mediaram, ou que mediam essas novas relações, essas várias conexões, também surge no meio artístico o curador. Então, a gente pensou em como restabelecer uma relação possível de mediação, porque afinal o curador quase sempre faz essa mediação entre a instituição e os artistas, e a gente tentou de alguma maneira tentar dar mais autonomia a essas conexões. Então, abrimos os convites para vários artistas, quase que só passando um pouco o site do Internet Lab, alguns papers que vocês produziam, e também, falando do contexto do Congresso, vários artistas animaram a fazer trabalhos específicos para esse contexto e para a faculdade, outros já tinham trabalhos que dialogavam diretamente com isso, e muitos outros também a gente não conseguiu pôr na exposição. Mas a gente chamou um pouco de organização tentando repensar essa mediação, essa relação que se estabeleceu nesse capitalismo conectivista. Então, a gente está bem, são termos depois que a gente pode falar melhor. E acho que era um pouco por aí que a gente gostaria de falar e aproveitar que vocês estão aqui agora para a gente dar uma volta, olhar os trabalhos e aí falar especificamente de cada um, porque eu acho que a gente vai ganhar mais olhando para eles e se confrontando com eles do que a gente falando abstratamente aqui de trabalhos, e é tão importante na nossa área olhar e analisá-los. Então, se vocês quiserem nos acompanhar... Eu só ia falar cinco minutos, uma coisa que me ocorreu agora, já que a gente está falando de bastidores, contar um pouco como foram os bastidores na faculdade de direito para abrigar uma exposição artística. E, sendo a pessoa que estava o responsável por tentar viabilizar isso, eu posso dizer que não foi muito fácil. Apesar de, claramente, deixar aqui todo o meu agradecimento registrado ao diretor e professor Floriano, que, entendendo a importância do tema, a sensibilidade do tema, etc., autorizou a exposição a ser montada na faculdade, etc., digo que essa dificuldade não vem necessariamente do professor Floriano, mas ela vem de uma estrutura burocrática, não só da USP, mas em especial da faculdade de direito, que é a tombada, que tem uma série de protocolos e uma série de regras que, de fato, engessa um pouco essa instituição, e não só a instituição, mas as pessoas que estão aqui e que estudam aqui e que vivem nesse ambiente regrado em que as coisas são marcadas, etc. Então, uma das coisas que a exposição envolve são performances, né? Duas delas já... Três delas já aconteceram, mas uma se repete mais ainda duas vezes, que é a apresentação do coletivo cartográfico. Essas performances eram uma caixa surpresa para mim. E, na faculdade, para que você aprove alguma coisa, você precisa dizer o que vai acontecer, em que horário vai acontecer, por quanto tempo, etc. E isso era uma coisa que estava ainda em processo de criação para esses artistas. E eu dizia, olha, mas eu preciso saber em que dia, em que data, em horário, o que é, qual é o conteúdo, como a pessoa vai estar vestida, vai ter barulho, não vai ter barulho, etc. Porque, sem isso, eu não consigo nem pedir para a diretoria uma autorização. Então, essa articulação, essa organização de tornar as linguagens comuns no mesmo espaço, ela passa também por vencer essas barreiras, muitas vezes, burocrático, quase culturais, eu diria, de uma faculdade de direito se, então, propor assediar uma exposição artística. Como se não fosse lugar da faculdade de direito ter nenhum diálogo com a arte. Então, eu acho que é lugar da faculdade de direito também estar aberta a essas linguagens, mas esse é um processo difícil. Então, acho que, já que a gente está falando de bastidores, valia a pena fazer esse registro de que não foi necessariamente simples. Não foi simples, e não é simples, você colocar uma reprodução de um satélite no meio de uma faculdade de direito tombada no centro da cidade. Podiam acontecer N coisas, e eu acho que isso, por si só, já é uma iniciativa arrojada e que merece ser notada. Então, acho que, quando visitarem a exposição, também tem um pouco desse olhar que tudo isso está acontecendo na faculdade de direito. Não é num museu, não é numa galeria, numa faculdade pública no centro de São Paulo. É, mas, assim, parece que, como o Denis está falando, parece até que a gente sofreu muitas intervenções. Não foram, vocês acolheram bastante as ideias e tudo mais. E é sempre assim em toda instituição, né, trabalhar com arte. Não sei se vocês se recordam de uma exposição que se chamou Histórias da Sexualidade, que aconteceu no MASP, e teve um grande embate jurídico. A gente se viu ali um pouco, inclusive, refém da interpretação do corpo jurídico do museu, que acabou colocando um limite de 18 anos, algo que tinha sido inédito nas exposições. Então, para você ver... E era só uma questão de um des, assim. Então, uma interpretação, claro, dado o contexto que havia tido aqueles ataques a um performer no human, no panorama do human. Então, em todas as instituições existem limites muito complexos de lidar com a arte e tudo mais. Só para dizer que aqui, apesar de tudo, acabou dando muito certo e a gente emplacou todas as ideias que nós gostaríamos de ter colocado, inclusive trabalhar com essas outras linguagens, com outros espaços da faculdade. E, bem, era isso. Só para comentar aqui. Realmente, isso aqui foi uma batalha para o Denis, e queria agradecê-lo. Realmente, uma faculdade tombada já diz tudo. Você não pode pôr um prego na parede, uma fita crepe. Então, para nós também teve vários percalços, mas a gente contornou e conseguiu realizar uma coisa muito legal aqui na faculdade, impossível de não ver, em três andares. Estou muito contente. E dizer que as performances funcionam um pouco com o pensamento que a gente até tinha em um grupo de estudos que a gente dividia, é que muitas vezes a exposição acontece na abertura e o espaço fica um pouco morto, vamos dizer. E as performances, essas ativações, hoje, inclusive, tem um filme das 20 às 22, que é um filme do Guilherme Petters e do Roberto Winter. É um filme muito interessante, gravado inteiramente com aquele programa que, enfim, registra a tela do computador. Então, é um longa-metragem inteiro através de algumas telas de computador. Vocês estão convidadíssimos. Mas, enfim, essas atividades que vão mantendo a exposição viva, enfim, para que a coisa continue viva. E ele foi muito corajoso, eles, muito velhos, tem uma tilaire toda, uma batalhinha, enfim, de encarar essa, que não é fácil, inclusive instituições conhecidas já têm dificuldades, imagina aqui. E agradecer, então, essa batalha. A gente também batalhou aí, acho que conseguimos um resultado legal. Vamos descer lá? Vamos, vamos. A gente pode começar pelo trabalho da Luísa Krosman, que já está disposta nas escadas. Que é aqui no primeiro, descem os postos. Então, acho que a gente pode tentar permanecer, quem quiser fazer a visita guiada, óbvio, tentar permanecer como um grupo, assim, o Renato e o Pedro vão guiando e fazendo os comentários que eles quiserem fazer. E aí, com isso, depois da visita guiada, a gente encerra. Tem o filme hoje, às 8 horas da noite, na sala Almeida Júnior, para quem quiser. E amanhã, de volta, às 9h30, com painel sobre dados de DNA. Tchau, tchau! Obrigado.